Nós fomos ditos pelo guia Ali, do outro lado do muro, você vai encontrar as tumbas, os túmulos mais caros no mundo Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus vai aparecer do leste E em Jerusalém você encontra a porta do leste As pessoas querem estar sepultadas justamente ali próximo Para que quando Jesus voltar, eles serão os primeiros a ressuscitar Meus amigos, você não precisa gastar o seu dinheiro para ser sepultado em Jerusalém Porque Jesus virá para você Aonde mesmo quer que esteja Jesus já pagou tudo Não se precisa mais de nenhuma contribuição para a nossa salvação Então Jesus virá Tal como Elias foi tomado para o céu Numa carruagem de fogo De acordo com 2 Reis 2,11 Nós também seremos transportados em carruagens por anjos Ellen White diz No livro que ela escreveu Ele escreveu na página 16 Ela escreveu na página 16 Nós todos entramos pela porta todos juntos E nós temos sete dias E os sete dias passaremos no mar Davido Querendo dizer que a nossa viagem vai durar sete dias Para chegar até a cidade de Deus Será que é tão distante assim A fim de tomar sete dias Esteja lá meu irmão Para que você venha fazer parte da viagem Ela diz Ela ainda diz Em qualquer dos lados da carruagem Estão asas E por baixo da carruagem Estão rodas vivas E enquanto a carruagem sobe para o céu Os pneus clamam Santo, 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 Santo E os santos anjos continuam dizendo Santo Deus, nosso Deus Supremo E os remidos clamarão Aleluia E enquanto a carruagem se move para a Nova Jerusalém Eu não sei como descrever isso Mas vai ser uma experiência gloriosa Deus está fazendo a melhor preparação Deus está fazendo a sua melhor preparação Para a sua libertação para o céu E a minha libertação também O céu todo ficará quase vazio Não haverá música lá no céu Porque estará em silêncio Jesus estará em uma missão De ir e trazer as suas pessoas De volta para o céu E a toda a companhia dos anjos Irão nos acompanhando Enquanto nós marchamos Para a nova cidade de Jerusalém E quando nos aproximarmos da cidade Alguns dizem que Pedro estará no portão Para permitir que tu entres ou ainda fechar a porta Para que você não entre Por aquilo que eu saiba Entre os discípulos só existia um Pedro Mas a cidade tem 12 portões Amém? 3 no oeste 3 no oeste 3 no sul 3 no norte Deus é tão generoso Ele quer que todos os seus filhos Capítulo 22 versículo 14 Apocalipse 22 versículo 14 Apocalipse 22 versículo 14 Qual é a recompensa dos santos? Capítulo 22 versículo 14 A Bíblia diz Capítulo 22 versículo 14 Bem-aventurados aqueles Bem-aventurados aqueles Que lavam as suas vestiduras No sangue do Cordeiro Para que lhes é assistida Eles vão dentro da cidade Pelas portas Aqueles que se prepararam Serão abençoados E os portões As portas serão abertas para eles Escuta para aquilo que o Lennon White diz Justamente frente à cidade está a Cidade Santa Jesus abre as portas E as nações que mantêm a verdade E as nações que guardaram a verdade Entram Eles tomam posse do paraíso de Deus O lar de Adão na sua inocência O paraíso que foi dado a Adão Quando ele e Eva pecaram Aquele paraíso foi tomado para o céu Mas quando nós juntos de Adão Formos para o céu O paraíso será reposto a nós Adão vai ir de volta ao seu lar Juntos de mim e você Amém? Amém? E ela ainda diz E ela ainda diz Justamente na parte frontal dos vitoriosos Jesus com a sua mão direita Vai colocar a coroa de glória Para cada um de nós Existirá uma coroa As coroas não vão acabar Porque Deus sabe aqueles que são seus Para cada um existe uma coroa Aguardando e implantando nesta coroa um nome novo As escrito em Revelation 2, verso 17 Sabe, ali no capítulo 13, 17 de Apocalipse 22 Apocalipse 2, verso 17 Apocalipse 2, verso 17 E depois ela continua e diz Em todas as mãos Estão colocados a palma victor Ela diz que na mão de cada vitorioso Estará uma bandeira E uma harpa brilhante Nós vamos cantar o hino de Moisés O hino do Cordeiro Sim, meus amigos Neste mundo Neste mundo A escuridão está a tomar posse da terra A destruição está a arruinando o mundo Vocês ouviram o Papa pregando algumas semanas atrás Tomando conta do meio ambiente Também ouviram o Presidente Obama Algumas semanas Introduzindo uma nova política Introduzindo uma nova política Para a proteção do meio ambiente Sabe, a fim de reduzir a poluição Ele diz que este é o único lar que nós temos Se nós arruinarmos este lar Acabamos também conosco Meus amigos, para ele e muitos outros Isto é verdade Eles não têm mais outro lar para além deste Mas que para você Mas que para você Quem está aguardando por Jesus Este não é o teu lar O teu lar é no céu Amém? E Jesus está preparando um lugar para você E muito em breve Ele virá levar você para o lar Apocalipse 22, verso 17 O Espírito e a noiva dizem Vem O Espírito e a noiva dizem Vem Qual será a tua resposta? Qual será a tua resposta? O céu está pronto Mas que você está pronto O mundo está pronto para destruição Você está pronto para abandonar o mundo E ir para o teu novo lar Sabe, meus irmãos, essa é a minha oração Que este tema Revival e a segunda vinda de Cristo Não venha apenas passar em vão Mas que deve nos deixar tão preparados Tão prontos do que estávamos ontem Ah, meus amigos, eu quero preparar o meu coração Para o meu lar no céu Neste mundo Nós não temos um lugar final O nosso lar é no céu Neste mundo Nós somos estranhos Somos estrangeiros neste mundo Apenas passando por ele Nós podemos até experimentar algum tipo de problema em nossa vida Mas que isso não nos impede Porque nós ainda não chegamos Sabe, nós estamos nos aproximando ao lar A nossa esperança está brilhante Porque Jesus está voltando em breve para nos levar ao lar Esta tarde Eu gostaria de renovar o meu compromisso com Deus Para que quando ele voltar Se por acaso eu for encontrado Ele vai me encontrar pronto E venha me encontrar pronto Se por acaso eu venha ser encontrado dormindo Eu ainda assim venha estar pronto lá dormindo Eu tenho certeza que essa também é a sua oração Que este mundo Ruins itself Sabe que enquanto este mundo Venha ser arruinado A sua esperança para a segunda vinda de Cristo Venha ser renovada também Quantos gostavam de se colocar em pé comigo Dizendo a Jesus Dizendo a Deus Senhor Senhor Eu tenho ouvido a sua voz Eu quero estar pronto Para a sua segunda vinda Você quer ser encontrado pronto? Se esta é a sua resposta, meu amigo Eu quero lhe convidar que se coloque em pé Para que nós venhamos fazer uma oração de dedicação Enquanto a vida de Cristo se aproxima Que Deus venha a vencer Eu quero estar pronto Eu quero ser um cristão no meu coração Porque Jesus está pronto para mim Porque Jesus está pronto para mim Eu não realize Saber ou compreendo Mas muitos de nós que estão estando Que muitos de nós aqui agora em pé São membros batizados Nós queremos renovar o nosso compromisso com Deus dia após dia Para que nós venhamos ser encontrados prontos Mas há alguns que estão estando hoje Mas existem aqueles ainda em pé ali Que ainda não são batizados E será que é seu desejo Que você também venha a ser batizado Para que juntos com os santos Você venha a estar pronto Eu não conheço Eu não te conheço Mas você conhece o seu próprio Que você ainda não é batizado Mas de alguma forma você perdeu o corpo Mas de alguma forma você perdeu o corpo Mas que hoje você quer renovar o teu compromisso E preparar-se para ser batizado Para que Jesus venha a te encontrar com o outro Para que Jesus venha a te encontrar com o outro Para que Jesus venha a te encontrar com o outro Para aqueles que querem se preparar com o outro E eu gostava de fazer um apoio especial para você Que você venha aqui para o outro Para que nós possamos ter o seu nome Para que Jesus venha a te conhecer Para que Jesus venha a te descobrir E eu estou deixando de fazer um apoio especial para o outro Não se dá vergonha Mas você vence para a grandeza Não se dá verdade Mas você venha a te comer A grandeza Mas você é vencer Você enquanto o governo Que e o empoderamento Nós estamos esperando Você vence para você Apenas veja a te sentir Apenas veja a teatro Apenas veja a teatro E você quer ter uma vez Ou você queira ser batizado Você pode ser o único Você pode ser o único Vem da criatura. Diveste meu irmão. Diveste você com Jesus . Dê o�� para mim. Jardim! Dê oção para mim. Vem da porção. Dê o Senhor para o vosso salvo. Esse é o seu dia especial. Se você está no lugar de trabalho, ou você está lá, você espera para o seu campo. Come, meu irmão, come, meu irmão, come, minha irmã, come, certo? Nós estamos esperando para você. Precisa sua privilégio para identificar seu localmente. Deus abençoe você meu irmão, Deus abençoe você enquanto vem cá para a frente, vem outro irmão lá atrás, Senhor você está deste lado, por favor venha para a frente agora mesmo, nós estamos esperando por você, não volte para casa, dizendo que eu quase me entreguei hoje, isso não é bom o suficiente, não me venha para a frente, meu irmão, minha irmã, e identifique-se com Jesus, o Salvador que morreu por você na cruz, nós estamos esperando, e nosso pastor está aqui para dar-lhe boas-vindas, você tem um irmão, um amigo, você convidou um amigo, traga o seu amigo aqui para a frente, traga o seu amigo para Jesus, não volte para casa tal como você está aqui, Deus abençoe como você está aqui, esta é a sua hora de salvação, você está lá atrás, ou você está aqui em frente, e você está lutando com você mesmo, faltando-lhe a coragem para vir cá para frente, esta é a sua oportunidade, e Deus abençoe como você vem, nós estamos esperando por você, você sabe, Deus é paciente, Ele não vai se apressar com você, porque Ele quer que todos venham se arrepender, Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, meus irmãs, Jesus está esperando por você, Jesus está voltando para você, você sabia que Jesus está retardando a sua vida, por causa de você, e a oportunidade é sua, Deus abençoe você, meus irmãos, se por acaso você está ao lado de alguém que precisa ser dirigido para Cristo